O Largo da Lapa, no Centro Histórico de Ponte de Lima, tem agora uma nova imagem. As obras de qualificação já concluídas permitiram substituir as pavimentações, colocar novo mobiliário urbano e iluminação, bem como criar áreas de jardim e novos lugares de estacionamento. Segundo o município, a intervenção procurou tornar o espaço mais atrativo, tanto para os residentes como para os visitantes. O município decidiu, durante este mandato, proceder à requalificação deste espaço, que se incluía no plano de ação de regeneração urbana, que nós temos traçado para os vários anos em Ponte de Lima. Conseguimos o respectivo financiamento. Infelizmente que estamos hoje aqui, formalmente, a inaugurar este espaço. Eu acho que a sua recuperação foi muito feliz e vai de encontro àquilo que eram os nossos objetivos iniciais, de melhoria do espaço público, um espaço agradável, um espaço seguro, um espaço onde os peões possam andar sem dificuldades, nomeadamente aqueles que têm mobilidade mais reduzida, em que se ordenasse o estacionamento público, onde se retirou o estacionamento de um lado, exatamente para permitir que haja aqui uma compatibilidade entre aquilo que é, enfim, faz parte das nossas vidas, são os automóveis que é o estacionamento, mas também aquilo que é o espaço público, nomeadamente para que possa ser usufruído pelos peões. 30 anos depois da última intervenção, o Largo da Lapa foi alvo de obras de requalificação num investimento superior a 440 mil euros.